Estou no Porto de Barreira neste momento mostrando o cais para uma das profissões mais respeitadas de nosso país, de Serrano Maranhão. São 29 anos de espera e os pescadores de Serrano há tanto tempo esperavam para tirar o pé da lama quando chegasse a de sua pescaria. Esse aqui é o cais que estou mostrando para você no Porto de Barreira, lugar este que há tanto tempo os pescadores esperaram e nossa querida Serrano Maranhão. Mostrando para você também a construção de uma praça aonde também servirá de lazer para os nossos pescadores, os nossos turistas, as pessoas que visitam o Porto de Barreira. O lugar de acolhimento dos pescadores, aonde podem trocar sua roupa, podem tomar o banho, aqui uma casa, estou mostrando essa casa que também era um sonho de todos os pescadores ter um lugar digno para descansar sem chegar no seu momento de pesca. São sonhos que se realizam ao longo do tempo, mas aqui está mais um sonho a ser realizado. Eu tenho certeza que os pescadores, eles quando chegam aqui, chegam bem cansados, mas... Mas é nesse momento que eles se sintam, assim, muito privilegiados de estar em um lugar adequado para a sua profissão. Porto de Barreira, Serrano do Maranhão. Então, vamos lá. Vamos lá.